Olá, amorinhos! Oi, Tia Gabi. Olha, o vídeo hoje vai ser diferente. Não vou aparecer pra vocês, tá? Mas eu vou estar o tempo todo comentando várias coisas legais com vocês, tá? Então, ó, presta muita atenção, tá? Hoje nós vamos aprender sobre os animais domésticos, ok? Então é o seguinte, eu vou falando e vai aparecendo aí na telinha pra vocês. Quais são os animais domésticos? Então, olha só, vou te ajudar. Vou colocando aí na tela pra você, ó, já tá aparecendo alguns, tá bom? Pra gente ir conversando sobre eles e por que que eles são animais domésticos, tá? Olha essas fotos aí, olha quantos animais fofinhos, que gracinha! Gente, olha, os animais domésticos, se eu não for pra vocês ainda, são os animais que podem viver pertinho do homem, que precisam da ajuda do homem pra se alimentar, tá? Alguns até podem viver dentro de casa, que são os gatinhos, os cachorrinhos, não é? Que podem viver dentro de casa. Tem o passarinho. E, ó, todos eles vivem bem com o homem, tá? E por isso eles são chamados de animais domésticos, até porque o homem consegue cuidar dele de uma forma que consegue até ensinar algumas coisas pra ele fazer do jeito que o homem gosta, né? Bom, agora eu coloquei na tela alguns animais e vou precisar da sua ajuda pra gente ir riscando somente os animais domésticos, tá? Então, pra te ajudar, os animais domésticos são os animais que podem viver bem com o homem, tá? Que vivem em casa ou em fazendas, tá bom? Então, preste atenção, vamos lá. Fala o nome do animal aí bem alto, tá? Aqui nessa imagem tem o gatinho, que dá pra viver em casa e conviver bem com o homem. O cavalo, que vive em cinti e também vive bem com o homem. Cachorro. Qual mais? O boi. Bom, acho que só, será? Gente, tem a vaquinha ali também, ó. Os outros animais não dá pra viver com os homens, né? Eles precisam estar lá no habitat deles, lá na selva Ou até em outros lugares Mas, ó, eles não se dão muito bem com o homem, tá? A cobra O jacaré, olha só O leão, ai meu Deus, que eu morro de medo E o urso? Não tem como, né, gente? Então, eles não são animais domésticos, tá? Bom, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Eu vou deixar, ó, essa imagem aí, esse PDF Lá na descrição desse vídeo, tá? E aí você pode pedir pra mamãe baixar, imprimir pra você Pra você fazer uns dadostes bem legais Ou só pra você colocar em cima da sua estante Pra você pintar, tá? Se divirta aí com essas imagens tinhas, esses animais Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom, meus amores? Então, ó, muitos beijos E até o próximo vídeo Tchau, galera! Tchau, tchau!